Uma das coisas que você vai perceber É que eu estou com a mesma roupa Em quase todos os vídeos Isso é por um motivo muito simples É porque eu não trouxe muita roupa Eu não queria despachar a bagagem E outra coisa Eu achei que talvez valesse a pena Dar uma passada num negócio que existe aqui Que chama Ross Dress for Less Que sempre tem umas marcas legais Umas coisas boas, roupa bem legal Com preço bem barato Em relação ao que a gente pagaria no Brasil Agora finalmente eu consegui o meu quarto E eu estou aqui me virando Engraçado dessa situação É que eu estou com quase 50 anos Vou fazer 48 esse ano E eu vivo um pouco de quartos emprestados E situações improvisadas de vida Provavelmente por, sei lá, quase 20 anos já Para a maioria das pessoas Isso seria considerado como uma falha Alguma coisa Eu não consegui fazer minha vida funcionar Do jeito como eu deveria Mas eu não sei Eu só vivo assim faz esses anos Eu tenho minhas coisas numa mala Tudo que precisa numa mala E ser um voluntário aqui Voluntário lá E às vezes tendo uma situação mais confortável De vida Outras situações um pouco mais comprimidas Mas de modo geral eu não posso reclamar não Todas as situações da minha vida Têm sido bastante bacanas e legais Eu tenho tido oportunidades que muita gente não tem Mesmo tendo empregos regulares E um estilo de vida todo certinho E eu não estou necessariamente querendo me gabar Dizendo como eu sou corajoso Mas eu estou querendo Até um pouco para mim mesmo Manifestar uma gratidão E ver como é que As coisas têm se manifestado de uma forma boa Assim ao longo dos anos Eu nunca No passado Quando eu trabalhava numa empresa Normal assim Eu nunca ia aceitar a possibilidade De fazer uma vida um pouco mais Tosca do jeito que eu levo aqui Eu não recomendo para todo mundo Porque muita gente não tem Essa disponibilidade mental Para poder viver De uma forma como eu vivo Tipo sendo voluntário Indo para outro país E vivendo nos lugares que eu vivo Mas Se você tem essa disposição E tem a A mente para isso E tem um Pelo menos saber que é possível Pelo menos saber que Que você dá um jeito Que as coisas Conseguem se Você encontra modos de De viver Que não são só aqueles De ficar no emprego O tempo todo E pagando aluguel E só Daquele jeito Existem outras formas de vida Quando a gente vive No capitalismo Então a gente tende a achar Que é só um jeito de vida Que é possível Isso não está Está longe de ser verdade Que é só um jeito de vida Obrigado.